Vamos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e aprender com o nosso Senhor Jesus? O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. A pequena oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arco do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Amém? Então nós vemos aqui sobre as ofertas, a pequena oferta de uma viúva pobre. Então Jesus ficou olhando os ricos ofertarem lá, davam grandes ofertas. Então ele viu uma viúva chegar e colocou duas pequenas moedas lá. Então Jesus diz nesse texto que ela ofertou mais do que todos. Então o que nós aprendemos de lição aqui com o Senhor Jesus? Aqueles homens ricos ofertavam grandes ofertas no tesouro, na arca do tesouro. Mas essa mulher só colocou duas moedinhas lá e Jesus fala que ela ofertou mais. Por que ela ofertou mais? O que Jesus quer nos ensinar com isso? O que nós aprendemos com o Senhor Jesus é que ela deu duas moedas, mas ela deu tudo o que tinha. Ela entregou tudo o que tinha. E aqueles homens ricos, eles davam do que sobrava, que não ia fazer falta para eles. Não fazia diferença para eles. Então o que Jesus quer mostrar de lição para a nossa vida? É que essa mulher, essa pobre viúva, dando tudo o que ela tinha, a vida dela estava em dependência de Deus. Ela estava totalmente entregue a Deus, porque ela não tinha aquelas duas moedas, era todo sustento que ela tinha. E quando ela entrega tudo, ela está confiando plenamente que Deus vai suprir as necessidades dela. E agora alguém que dá o que está sobrando, ele não está preocupado, porque está sobrando. Não vai fazer falta para ele. Então por isso que Jesus diz que aquela viúva ofertou mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. É a mesma coisa se for para comparar que um rico pegar e ofertar tudo o que ele tem, tudo o que ele tem mesmo, casa, tudo. Então seria comparado a ela, se um rico pegasse e ofertasse tudo. Mas os ricos só ofertavam o que estava sobrando, que não ia fazer falta. Mas ela, ela oferece tudo para Deus. Então o que eu aprendo? Qual a lição que Jesus quer me ensinar? Quer nos ensinar através desse texto? É que nós temos que entregar tudo a Deus. E não só material, mas nós temos que entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus. Porque não adianta nada a gente abrir mão do material, mas ficar o nosso coração fechado no entregar. Deus, ele quer o que é mais precioso na nossa vida, ele quer o nosso coração. O nosso coração mais precioso para Deus. Porque Deus, ele fala que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E quando ele entrega o nosso coração a Deus, lá está o nosso tesouro. E quando Jesus diz para entregar tudo a Deus, não precisa que eu venda a minha casa, que eu venda tudo que eu tenho entregue para Deus, ele quer que eu entregue o apego. Eu não posso ser apegada às coisas materiais. Eu posso até ter coisas, ter bens materiais, mas eu não posso ser apegado a eles. Então essa mulher aqui, ela era desapegada, porque ela deu tudo que ela tinha. Essa viúva, ela deu tudo que ela tinha, entregou tudo a Deus. Então nós temos que entregar tudo que nós temos a Deus. Porque na verdade, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Porque Deus diz que, a palavra diz que Deus, ele é dono de tudo. Até da nossa vida, ele é dono. Ele é dono do ouro, da prata, ele é tudo que existe sobre a terra. Até nas nossas vidas, nós não somos donos. Então o que eu aprendo aqui com Jesus? Que Deus, ele quer o que é mais precioso para nós, que é o nosso coração. Que a gente se entregue totalmente a ele, viva na dependência dele. Essa mulher aqui, ela entregou o sustento dela, tudo que ela tinha para ela se alimentar. Ela ficou totalmente na dependência de Deus. E assim que Deus quer que a gente seja, totalmente na dependência dele. Quando a gente entrega tudo para Deus, a gente fica totalmente na dependência dele. E isso que Jesus quer. Que a gente entregue o nosso melhor, o nosso coração a Deus. Para que a gente viva na dependência dele. Para que a gente não seja como crianças que queiram caminhar com as suas próprias pernas. Mas para que a gente seja criança que querem caminhar sempre guiado por Deus. Guiada pelo Senhor Jesus. É isso que Deus espera das nossas vidas. Que a gente sempre seja guiado por ele. Então a lição que nós aprendemos é isso. Nós não podemos ser apegados a coisas materiais. E tudo que a gente for oferecer a Deus, a gente não pode oferecer sobra para Deus. Mas nós temos que oferecer o nosso melhor. Se eu for ofertar para Deus, eu não posso ofertar sobra. Tem que ser o meu melhor, a minha primícia. Se eu for oferecer a minha vida para Deus, eu não posso oferecer sobra. Eu tenho que oferecer o meu melhor, o meu coração, a minha vida inteira. Se eu for ofertar o tempo para Deus, eu não posso ofertar sobra. Tem que ser a primícia, o meu melhor tempo para Deus. Então tudo que eu for ofertar a Deus tem que ser o meu melhor. Deus não quer sobra, Ele quer o meu melhor. Porque Ele sabe que quanto mais perto dEle eu estiver, melhor eu vou estar. Porque Deus está sendo guiada por Ele. Eu estou debaixo das asas dEle. Diz no Salmo que a gente está debaixo das asas dEle quando vive em obediência. Ele é como a galinha que acolhe os seus filhos debaixo das asas. Mas se eu estiver distante de Deus, como Ele vai acolher eu debaixo das asas? Então eu preciso estar na dependência de Deus. Eu preciso estar guardada em Deus. Então por isso que eu tenho que entregar o meu melhor para Deus, para que eu possa viver em obediência. Eu tenho que ser como essa viúva pobre que entregou tudo que ela tinha. Então eu tenho que entregar tudo a Deus e confiar plenamente nele. Entregar o meu coração a Ele sem reserva, mas entregar e viver na dependência de Deus. Amém? Então se puder feche seus olhos neste momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos. Que você possa abrir o entendimento pela palavra do Senhor. Que você possa desapegar-se das coisas, desapegar-se da sua vida e entregar totalmente o controle da sua vida para Deus. Para que Ele possa estar no controle, para que Ele possa te guiar, te iluminar. Para que Ele possa mostrar o que é o melhor para a sua vida. Aproveita essas chances, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E se entregue totalmente nos braços do Senhor. Para que Ele te guie, para que Ele te ilumine, para que Ele mostre o melhor para a sua vida. Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, é riquíssimo, é maravilhoso saber o que Deus tem para as nossas vidas. O que Ele tem é o melhor, é o bom, perfeito e agradável. Mas você precisa se entregar a Ele, para que Ele venha e te trate de dentro para fora. E você seja uma nova pessoa em Jesus Cristo. Totalmente transformada. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, ilumine a sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.